Música Uma série de medidas foi anunciada nesta quinta-feira pelos ministros da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, para o fortalecimento das carreiras da Advocacia Pública Federal. Entre elas, a regulamentação do pagamento de honorários de sucumbência, a permissão para o exercício da advocacia privada, a unificação das carreiras de advogado da União e de procurador federal e a criação de um plano de carreira para os servidores administrativos da AGU. As mudanças que atendem a antigas reivindicações dos integrantes das carreiras da instituição já foram autorizadas pelo Palácio do Planalto. Primeiro, honorários subvenciais. Nós vamos regular honorários subvenciais. A lei vai prever a mecânica de honorários. Estabelecemos, para o ano 2016, um valor pré-fixado, que corresponde a uma estimativa do volume de sucumbência dos atuais honorários, mais 50% do FUNDAF, que corresponde a um valor médio, um valor fixo para cada advogado, de R$ 3.000,00. suplementar o aumento de 21%, que é aquele que o governo está oferecendo para todas as carreiras do setor público. Segundo, advocacia. Haverá a admissão, a possibilidade de exercer a advocacia privada, porém com supervisão, com mecânicas de supervisão, evidentemente, para fins de controle de conflitos, pela Comissão de Ética da Advocacia Pública e pela própria Corredoria. Terceiro, carreira de apoio. Será adotada, que é uma carreira de apoio, ela se estende à PGFN, e essa carreira de apoio vai absorver os quadros das carreiras não estruturadas, ou seja, aquele grupo de pessoas, até as 480, que são cargos isolados, que incorporaram e que vão ser aproveitados e incorporados nessa carreira de apoio. Quarto, unificação das carreiras. Há um entendimento meu e do ministro Nelson que isso é uma necessidade da instituição. Eu sei que é um tema extremamente complexo, é um tema que existe divisão dentro da casa, mas eu entendo que essa, a maioria, é a favor da unificação. De qualquer forma, é uma agenda que vai estar na nossa pauta. Quinto, e isso não vai ser uma agenda com os advogados, com as sindicatos, mas é uma agenda que nós vamos estabelecer internamente, que é a reestruturação do sistema de comissionamento da AGU. Nós vamos fazer uma mudança no modelo de comissionamento. Eu, tanto eu como ministro Nelson, já concordamos que a maior parte dos cargos tem que ser transformados em uma função gratificada. A permissão para exercer a advocacia privada já existe em procuradorias de estados e municípios e o pagamento dos honorários já estava previsto no novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em 2016. Com a regulamentação, os valores pagos por partes que perderem litígios judiciais como a União e as autarquias federais serão revertidos para os membros da AGU. Já a criação de uma carreira de apoio própria da AGU tem como objetivo dar aos advogados públicos o suporte administrativo e técnico necessário para que eles possam se concentrar na atuação judicial. A proposta será enviada ao Ministério do Planejamento até o dia 30 de novembro. Em seguida, será enviada ao Congresso Nacional. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, disse que o acordo precisa ser firmado com o sindicato. Os pontos foram colocados, honorários, carreira de apoio e advocacia privada. As três coisas que a gente colocou na mesa adicional. Os outros pontos permanecem o mesmo. Acordo de quatro anos, 21,3. Começando em agosto, tem que ter acordo com o sindicato. Tem outros dois pontos que o Luiz colocou, que é uma discussão, não é uma discussão necessariamente com o sindicato, mas, obviamente, o sindicato se interessa e vai opinar por isso. É uma discussão aí, sim, com vocês, é uma discussão com a gente. É uma discussão de carreira, de reestruturação interna. de números de DAS, se DAS ou FGs, de unificação ou não de carreira.